Aleluia, a paz do Senhor pregunte, amém? Glória a Jesus Não precisa nem dizer mais nada, o pastor Silvano já disse as nossas características fundamentais e principais que é justamente a alegria, a felicidade independente da situação, da circunstância porque a nossa alegria vem do Senhor porque a alegria do Senhor é a nossa força e quando nós conseguimos alegrar o Senhor e viver essa alegria nós estamos sendo fortalecidos pelo nosso Deus aqueles que estão fortes, podem ficar de pé para adorar ao Senhor? Aleluia, glória a Jesus Vamos continuar adorando ao Senhor, meu irmão eu tenho certeza que você não fez outra coisa desde que você entrou nesse lugar a não ser adorado ao Senhor eu queria que você olhasse assim, um lindo que está do seu lado esse abençoado que Deus colocou do seu lado hoje e diga para ele assim, olha, sem você eu não sou completo no corpo de Cristo Aleluia, glória a Jesus Vamos estar adorando ao Senhor? Nosso irmão Jackson vai estar ministrando esse louvor juntamente com a igreja meu querido, abra o seu coração derrame a sua alma diante do trono do Senhor Deus não espera de nós riqueza, nem ouro, nem prata porque ele é dono de tudo isso mas o que ele espera de nós é um coração sincero que o adora com desejo de fazer isso Aleluia, Jackson Glória a Deus Salve os irmãos capazes do Senhor, amém? Amém Amém, irmãos? Amém Quem veio disposto a adorar o irmão Priscila nessa noite? Amém Ontem a nossa irmã Priscila disse algo importante aqui e quando ela falou aquilo eu fiquei pensando e é muito importante o que ela falou ela disse assim que às vezes no meio da semana na correria, no dia a dia nós trazemos algumas bagagens quando nós entramos para a igreja isso é verdade com as dificuldades da semana com o trabalho, com os estudos nós às vezes viemos para a igreja e esquecemos de adorar o nome daquele que vive e reina para todo o tempo nós viemos para a igreja com os pensamentos lá de fora mas nós temos que entender que quando nós entramos aqui nós precisamos abandonar esses pensamentos e saber que existe um rei existe um Deus que está acima de tudo e de todos às vezes nós corremos muito atrás da nossa vida secular e isso não é errado nós precisamos do nosso emprego dos nossos estudos mas existe algum existe um Deus que cuida de nós existe um Deus que cuida disso para nós então eu vou dizer para você nesta noite aqui entregue seus problemas ao Senhor entregue todos os seus problemas nas mãos ao Senhor porque Ele cuida de nós amém? vamos louvar o Senhor Glória a Deus o Senhor Se o Senhor tocar meus lábios Eu serei purificado Se o Senhor tocar meus pés Eles correrão pra ti Se o Senhor tocar meu coração Eu serei totalmente bem Totalmente bem Se o Senhor tocar meus olhos Eu serei purificado Se o Senhor tocar meus lábios Eu serei purificado Se o Senhor tocar meus pés Eles correrão pra ti Se o Senhor tocar meu coração Eu serei totalmente bem Totalmente bem Eu jamais serei purificado 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 Eu jamais serei o mesmo Quando o Teu amor tocar em mim Eu jamais serei o mesmo Eu jamais serei o mesmo Eu jamais serei o mesmo Fora-me, fora-me Fora-me, fora-me Solta no meu coração Veste a minha alma Para mim, fora-me Eu jamais serei o mesmo Eu jamais serei o mesmo Fora-me, fora-me Fora-me, fora-me Fora-me, fora-me Solta no meu coração Veste a minha alma Consumilizar Minha vida, o meu caminho Para mim, fora-me Eu jamais serei o mesmo Eu jamais serei o mesmo Eu jamais serei o mesmo Quando o Teu amor tocar em mim Eu jamais serei o mesmo Eu jamais serei o mesmo Eu jamais serei Toca-me 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 Eu lembro da história do apóstolo Paulo Apóstolo Paulo era um homem cruel com os cristãos Todos nós sabemos Mas quando o apóstolo Paulo tem um encontro com Jesus Ele não é mais o mesmo Jesus derruba Paulo Para levantar E o inimigo faz ao contrário O inimigo levanta a pessoa E a pessoa se acha tal Só que no final O inimigo derruba Jesus é ao contrário Jesus não trabalha com os pensamentos humanos Jesus derruba para levantar Só que quando a pessoa levanta A pessoa levanta para nunca mais cair E você pode glorificar o Senhor Porque você é a pessoa que está levantada Jesus se levantou para ser o canal de bênção Aqui neste bairro Aqui nesta cidade Aleluia Mentira que nós acabamos de louvar Fala isso Eu jamais serei o mesmo A igreja pode cantar A igreja pode cantar esse trechinho junto com a gente Porque quando Jesus chega Nós não somos mais o mesmo Eu me lembro da época que eu fui Batizado do Espírito Santo E a partir daquele momento eu não fui mais o mesmo Aleluia Eu já era cristão Eu já era cristão, irmão Mas a partir do momento que eu conheci a pessoa do Espírito Santo Eu tive minha experiência com o dom de línguas Eu tinha uma fome e uma sede por Jesus Que eu queria cada dia mais e mais Eu queria conhecer esse Jesus Eu queria ler a vida até o momento Que minha mãe já toda hora estava lendo a vida Eu estava doido por Jesus Eu estou doido por Jesus E esse hino diz isso Eu jamais serei o mesmo Quando eu tenho um encontro com Jesus Você pode cantar isso Cante isso pra gente Eu jamais serei o mesmo Você jamais será o mesmo Eu jamais serei o mesmo Não esqueça os problemas, não Eu jamais serei o mesmo Mas ele está com você Estou doido por Jesus Eu tob bathro a Deus Eu jamais serei o mesmo Eu jamais serei o mesmo Eu jamais serei o mesmo Bota-me, 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 bota-me Eu jamais serei o mesmo 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 Tô-me, tô-me, tô-me Tô-me, tê-me, tê-me Tô-me Tô-me Nós vamos continuar a nossa adoração O hino que nós vamos cantar Diz Jesus Filho de Deus Glória a Deus Amém irmãos Quem está com feliz com Jesus aqui nessa noite? Glória a Jesus Eu acabei de ministrar sobre a vida de vocês Que não exige dificuldades sobre as nossas vidas Jesus está conosco Nós não somos mais o mesmo Amém Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Fechou os céus pra me encontrar Aqui não é o seu lugar Um amor assim no mundo não tem de ser Meu orgulho, pela cruz, me envelou O meu perdão me alcançou Um amor assim no mundo não tem de ser Sua honra de adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus Fechou a sua glória morreu em teu lugar Jesus, Filho de Deus Tu és Jesus, Filho de Deus Levou sobre si, será muito louco Seu amor te ressuscitou O amor assim no mundo não tem de ser O amor não tem de ser Seu amor te ressuscitou O amor assim no mundo não tem de ser Tua honra de adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus Jesus, Filho de Deus Fechou a sua glória morreu em teu lugar Jesus, Filho de Deus Deus, Filho de Deus Fechou a sua glória morreu em teu lugar Jesus, Filho de Deus E o amor de Deus E o amor de Deus E o amor de Deus Pouca-se no mundo não tem de ser Engrandeci o seu coração O poderoso rei Não há nada E amare o seu amor A cruz me libertou A cruz me libertou A cruz me libertou A cruz me libertou No amor de adoração Seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus Levante a sua mão e acorde isso Jesus, Filho de Deus Deixou a sua glória Morreu em teu lugar Jesus, Filho de Deus Tu és Jesus, Filho de Deus Tu és Jesus, Filho de Deus Aleluia Aplauda o Senhor e a igreja Isso, não vem nos aplausos Diga Jesus, eu te amo, eu te adoro Jesus, tu é a essência da minha vida Jesus, Filho de Deus Mais forte Mais forte, mais forte Glória a Jesus Meu pastor Glória a Deus